GANDA PINTA DE CARRRO GANDA PINTA DE CARRRO Olha para isto, tudo digital GANDA PINTA ROLE O pessoal da internet gostou da tia Fernanda No Civic velho, então a tia Fernanda agora tem que dar um voto no Civic novo Exatamente, é GANDA PINTA Se eu tivesse um ano e comprar uma porra destas, é Yuri Podes tu ter a certeza É muito giro, velho Pessoal já repararam aqui na tia Fernanda com um novo look Grande look Já vais lá, hot burro É para a grande pinta de automóvel Podes tu ter a certeza Vamos ligar aqui o AC Vai estar fisquinho Sim, é espetacular É muito giro E aqui dentro, olha lá, é muito louco E agora eu não te vou dizer que motor é nem quantos cavalos tem Sim Mas quando tu andares vais andar nele Sim E eu vou te dizer só Que é, da geração deste modelo É dos mais fracos É o que tem menos potência Mas é diferente Notas a evolução dos tempos Sim, sim, sim Como vocês tinham gostado muito da tia Fernanda Resolvi ir buscar a tia Fernanda para mais uma voltinha Em vez de ser no Civic velhinho É no Civic novinho Tem 3.000 km É incrível É o chamar Teixeira Novo É Teixeira Novo Eu nunca pisei um carro assim dito já Novo, novo, novo É pá, eu acho que também não Isto ser pobre é muito triste não é? É horrível Como dizia o Caco Antipo Isto é horror a pobre É horror a pobre, podes crer Fica aí, vamos levar a Fernanda a dar uma voltinha Mas é a conduzida, a gente agora troca Ah tá bem Espetáculo a ir e pode-te ter a festeira E o espaço é muito espaçoso, pá, tem uma grande amada Por favor Por favor Eu disse que era espaçoso, mas era para passares em andamento Então espaçoso Dá para passares em andamento e tudo, eu já viste É muito fixe Estás a ver Yuri Quando ia ganhar umas librasitas jeitosas Compras-me uma máquina destas Espetacular Yuri Não precisa passar para a frente Não precisa passar para a frente Estás à vontade Acho que é claro que vou entrar para um filho Vou cubra fora Olha pois, estou-te a ver aqui Ficas com os carros paixados aqui na carro É lá saber, já está velho Pouco me importa lá com isso Poucos carros dá para fazer isto É a verdade É a primeira vez na vida Olha já está aqui a dizer para pôs o cinto Já está Que espetáculo, olha lá É a primeira vez na vida que eu faço isto E com esta idade É que tem uma miúda de 20 anos É que pois então É que miúdas de 20 anos Habituadas estão elas A saltar para o abometraz Ah pois Mas sei a roupa que vou mais leves pá E eu não É aqui toda aqui Com cintas até aos joelhos e tudo Podes querer Então vá Vamos trocar Vamos Vou pôr aqui E vamos trocar para tu Dá-se uma voltinha aqui Sim experimentar Olhe lá No Civic, 2017. Olha, esteticamente gostaste. É pá, é lindo, é lindo, podes querer. É muito bonito. A minha patroa estava a dizer assim, é pá, que anda que rampa ali, se é o meu sobrinho Yuri, desculpa lá, mas onde é que tu vais? Vamos passear. Eu disse, agora vou ganhar o resto que me falta para completar o teu ordenado. Foi o que eu disse, ela riu-se. Olha, uns manometrezinhos, já não há cá ponteiros, como antigamente, é tudo digital. Peça um tablet. Está muito a giro. Peça um tablet. Isto realmente. O GPS, tudo à maneira. Está lindo, 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 lindo. Curtes? Lindo, lindo, podes tudo. Pode ser que hoje, quando vier o Telejornal, seja, 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 seja a premiada. Euro ao milhões, pá, alhos vedros, pô, 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 pô. Exatamente. Já não o entrego. Não entregas, não entrega para mim. Mas tem sexta, ele tem sexta. Deixa-me ir até, não é só até... É só tá, só até quinta, só usas que... Hoje, é até quinta, pá. Não, não, mas podes meter sexta, ele tem sexta. Olha, então... É para andar alex. Andar devagarinho ele porta-se bem. Sim. Mas tu és a tia do asso, ficaste conhecida como a tia do asso. Olha, desativámos já o eco, estava no eco. Sim, e agora? E agora a tia do asso, a branda aí para uma terceira ou uma segunda, irá-lhe já uma ripada, a ver se isto puxa. Carro, já trocaste o óculos, já fizeste os óculos do asso. E do asso, igual ao automóvel, não é? Os óculos do asso. Ora, então vais fazer assim, a branda, para a gente experimentar a brandas, segunda, isso. Agora, carrega aí a segunda. Quando quiser, outra pedaça. Será? Ora. Anda bem, não anda isto. É espetáculo. Será a fundo, a fundo. Olha, podia-me sair no nesto. Quarta. Olha. A fundo. Anda lá, a brincar, a brincar. Não! A brincar, a brincar. Anda bem. Ah, bem, eu nem estou a olhar para ali, estás a ver? Anda bem, é porque não se ouve. Exatamente. Não se ouve nada e o carro anda bem. O carro vai sempre a desenvolver. Agora, isto é um mil de cilindrado. É um mil. Tem 130 cv. Um mil. Já viste como antigamente um carro para ter 130 cv? Despeta. O que é que era preciso? E agora um milzinho, três cilindros, faz 130 cv logo. Olha, em questões virou à velocidade. O que eu preciso para virar aqui? Sim, sim, ele trava bem. Sim, 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 sim. Trava muito bem. Um carrinho deste, até a paisagem tem outra cor, pá, desculpa, olá. Novo é novo, como se costuma dizer, novo é novo. Até faz como show isso. Parece manteiguinha. E agora vamos ali à reta, para a cota puxar uma mudançazinha. Olha, além de nunca ter experimentado um carro novo, nunca experimentei. Estás mais habituada. Sim, pior isso. Agora vira nesta aqui à esquerda, sim? Sim, aí está. Ó, sei lá, ando mais de três horas com este carrito. Testeira, já. Ele esgota logo. Estava à espera que ele cuide, mas ele esgota logo. Sim, sim, sim. Ele esgota logo. Estava à espera. Vê-se? Já está esgotado. Corta já. Estava mesmo à espera. Não, é que tu pilha, esgota logo. É muito rápido. É muito rápido. Por isso eu disse ali, quando foi para virar, olha, o cabrão já está na velocidade certa. Não, não, o carro é muito rápido. O carro é muito rápido. Eu também ainda não estou muito habituado a ele, mas já andei um bocadinho mais que tu. Sim, sim, ódiorista, sabe? Isto é como tudo, olha. Isto é, vou pôr aqui, vou tirar os óculos da conta para carro. E vou pôr os meus... É lá. Ah? Já andou outra coisa. Pois, claro, estou. Então já dou mais feito ao carro. Estás aqui, é nada, acho que eu li, não é? Não há comparações. Mas olha lá o mil, o cu que anda. Antigamente o carro para andar assim, porque é que não era preciso? É verdade. Olha, tu traz outra segurança. É, olha lá. Tu traz outras visibilidades. Tu já tem tudo mais fácil de tu chegares. É tudo intuitivo, é tudo fácil, está tudo à mão. É verdade, é verdade. Deixa eu ver aqui um, para pintar os lábios. Tens que puxar para cima. Já está. Ah, espetáculo. Ai, eu vi. Isto é a curvar, também curvou muito a coisa. Pois, é, mas a curvar, e se tu tens que saber fazer as curvinhas, porque essas curvinhas, só com mais umas horitas. É que a tia chega lá. É que a tia chega lá. É que a tia chega lá. Só com mais umas horitas. Espetável. Olha lá, parece que não se passa nada. E olha lá aí a direção. É, é muita gente. É uma pena. Até agora eu no meu tenho que... É para a espetácula. Vai aqui, seguríssimo. Muito seguro, muito seguro. Está muito seguro. Olha lá. Vamos. Olha, é maravilhoso. Evolução é evolução, não é? É verdade. Evolução é evolução. Digo de já, eu diria. Bem, pessoal, foi mais aqui um videozinho com a tia doa-se. Vocês pediram para eu trazer mais vezes a tia. Então a tia... A tia está cá. A tia está cá. Qualquer dia a tia vem de biquininha, então... Opa, isto só para as audiências. Vai ser uma coisa maluca. Derrete nas curvas de cercar a solutão. Vocês vão ver a tia de biquininha. Uh, uh, uh. É uns a cair e outros a tombar. Exatamente. É uns a cair e outros a tombar. Ai, rapaz. Bem, pessoal, fiquem bem. Um abraço. Beijinhos. Beijinhos para todos. Subscrevam, partilhem os videos para a gente desenvolver. E saúde para todos. Saúde. Guys. E curta a vida. Oh, pá. Achas que esta malta não curta a vida. E curtam a vida. Não deixem passar 60 anos em vão. Sim. Vamos ver se o Civic arranca bem. Claro. Parado. Claro. Olha, tem onde descontrolo. Estou ao fundo e a retação não passa disto. É para quando largamos o acelerador, ele arranca certo. Epa. Muito segredo. Anda muito bem, pá. Não anda. Anda muito bem. Olha, tem uma cor linda. Anda bem. Ó pá, eu gosto. Pronto, eu gosto. É como te digo, Yuri. Está vendido. Está vendido para mim. Está vendido. Está vendido. Olha, eu... Mas podes querer que eu fosse vendora deste carro? Já estava vendido. Amanhã já estava vendido lá na pastelaria. Até a próxima.